Eu aqui tenho uma televisão nova, um filtro, que comprei por R$ 500,00 mais a grande estendida, R$ 600,00, R$ 610,00, com a grande estendida. Quando eu posso chegar para o meu filho e dizer, olha, essa conquista, a mãe tem que ir lá junto, né? Carrego consigo. Com a aposentadoria complementar, você tem o INSS e tem o seu plano privado feito. Agora, é bom escolher direitinho, é bom ver o que é melhor, se você começar a fazer uma poupança para o teu filho, fazer algum outro investimento, mas, sinceramente, acho que não é o caminho querer tirar uma carteira de trabalho para ele, por mais boa intenção que você tenha. O Fala Cidadão de hoje tem como tema um projeto de lei que estabelece aposentadoria especial para os enfermeiros. A proposta estabelece que esses profissionais podem se aposentar com benefício integral após 25 anos de contribuição. Confira. Meu nome é Cefra, sou enfermeira da cidade de Bauru, estado de São Paulo, Brasil. Sou enfermeira da rede pública, trabalho em centro de saúde. Há 30 anos nessa profissão maravilhosa. Sou muito orgulhosa de ser enfermeira. Hoje, dia 12 de maio, dia do enfermeiro. Gravação no dia 14 de outubro de 2017, por volta das 12 e 10 minutos, no sábado. Voltei com a sua televisão nova. Em relação à nossa equipe, à nossa profissão, a esses enfermeiros maravilhosos do Brasil. Obrigada. Olha, a Lecima ganhou um sofá novo. Eu sempre queria vender isso aqui para os 150. Vende a mim, hein? Olha, a Lecima ganhou um sofá novo. Tá feliz? E você... Vou te achar pra aqui, né? Tá feliz o chapéu? Ah, eu gosto. O negócio é que deu certo o chapéu. Deu certo mesmo. Não tô conseguindo encontrar alguns amigos, não. Tempo antigo, né? Não sou você. Agora vou dar por encerrado essa oração. Ok? Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.